Esse é o Bronze Gong 46 da MetalGeorg. Bronze é uma liga de dois metais, de estanho e cobre, e isso faz com que o som do instrumento fique caloroso, mas ao mesmo tempo se abre luminosamente. Ele é um gongo, dentre os gongos que nós desenvolvemos agora, ultimamente, um dos gongos bem leves, ele pesa um quilo e meio, isso faz possível também que nós possamos tocar segurando o gongo. Eu vou tocar um pouquinho para vocês ouvirem. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.